Abra comigo por gentileza sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 34. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 34. Meus irmãos, meu sentimento aqui é de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida de minha família. Por isso a Ele eu rendo glória, louvor, adoração, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor e toda adoração. Louvar a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor Marcos Paim, meu xará, pastor amigo. Conhecemos já tem um tempinho, que Deus possa vos abençoar. Estou sentindo excluído, viu? Não me chamaram mais para pregar aqui. Foi peia demais a última vez que eu estava aqui. Deus abençoe sua vida, Deus continue abençoando seu ministério, Deus continue prosperando, abençoando em nome de Jesus, meu amigo diácono, Daniel Almeida. Deus abençoe sua vida, meu rabino. Deus continue te usando. A todos os irmãos pregadores, a minha retaguarda, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, motivo de alegria estar aqui mais uma vez nessa edição do Sábado do Fogo. Confesso que trêmulo por temor a estar a esta tribuna, falar um pouco do amor de Jesus e muito receioso de ministrar após grandes ministros da palavra que antecederam após mim e aqueles que ainda virão. Deus abençoe a vida de todos e a sua vida por ter ouvido a voz do Espírito Santo estar aqui para brindezer e louvar ao nome do Senhor. Evangelho de Lucas capítulo 10 versículo 34 diz assim. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite, diga azeite. Vinho, diga vinho, e pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Bem conhecido por nós esta passagem bíblica. Não quero aqui ser muito extenso, haja vista que nós já ouvimos grandes palavras de Deus. Quero aqui só complementar aquilo que o Senhor Deus já está falando nesse recinto. Observe que quando o Senhor Jesus conta a parábola do Samaritano, você percebe-se que o Senhor Jesus dá esta visão de uma parábola porque o mestre da sinagoga o indaga pelos seus ensinamentos, porque o Senhor Jesus ensina sobre a alegria do reino do Pai, sobre estar fazendo a vontade do Pai e a alegria que ele sente de estar manifestando os céus sobre a terra. O homem, em sua astúcia, querendo indagar a Jesus, olha para ele e diz, Ora, pois bem, o que hei de fazer eu para herdar este reino, esta vida eterna? Jesus, olhando e sabendo da intenção do coração, pergunta a ele e diz, Bem, como você entende a lei, a Bíblia, aquilo que você leu, como você a interpreta? Ele diz, eu sei que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar a nós mesmos, o nosso próximo. Observando a astúcia, Jesus olha para ele e diz, pois bem, fazer isso e viverá. Mas não o bastante, o suficiente com esta resposta. Ele olha para Jesus e pergunta, mas quem é o meu próximo? Você observa que se você ler e observar a parábola do bom samaritano, Jesus está respondendo da mesma altura, com a mesma sabedoria, porque a primeira pergunta, ele diz, como você interpreta a lei? Como você entende? O que você entende daquilo que está sobre o teu coração? Observando que tu é mestre, observando que tu tem a palavra, que tu sabe todas as coisas, como você a vê? O Senhor Jesus, ele responde à mesma altura, porque ele vai usar de três figuras nesta parábola. Primeiro, a figura do homem caído, quase morto no caminho. A segunda figura é o sacerdote, que não teve de misericórdia em ajudar o homem que estava caído no mesmo caminho. A terceira figura é o levita, que também estava no mesmo caminho, e não teve de compaixão com a figura do homem que estava caído. E também Jesus vai usar a quarta figura, que não tem nome, não tem origem, somente um destino. Perceba que o Senhor Jesus está olhando para o homem e respondendo a ele com uma parábola, dizendo, estavam todos indo no mesmo caminho. Não havia outro caminho, era só esse caminho. E aqui eu já começo a abrir um parêntese daquilo que o Senhor Jesus disse, que ele é o caminho que conduz as veredas do Pai. Ele é o caminho que conduz até nas manstões celestiais. Ele estava dizendo, existe um caminho só. Estavam todos no mesmo caminho. E aí você começa a ver que a resposta de Jesus para aquele homem é, ora, havia um sacerdote. Sacerdote responsável de intermediar entre os homens e Deus. De chamar a atenção do Pai para a terra e perdoar pecados através de sacrifícios. Do propiciatório. Perceba que o sacerdote, na figura que o Senhor Jesus usa, ele estava dizendo assim, é o participante das coisas celestes do Pai. Ele está dentro do templo. Ele está sendo usado para manifestar algo sobre os santos dos santos. Às vezes até falar com o Pai para perdoar o pecado da humanidade. Só que Jesus estava dizendo, mas não teve de compaixão para aquele que estava caído, ferido à beira do caminho. Tinha até responsabilidade dentro do templo. Responsável de manifestar a presença do Pai. Só que ele se esqueceu que da mesma forma que a manifestação é dentro da casa, também tem que ser fora da casa. Mesmo que a manifestação te toma dentro da casa, ela também te toma fora da casa. Não adianta ser tomado aqui e não deixar Deus te tomar lar. Não adianta ser usado aqui e não ser usado lá. Jesus estava respondendo com a mesma altura e dizem também do mesmo modo um levita. Alguém que é responsável de cuidar das ornamentalhas de Deus. Responsável de cuidar do templo do Senhor. Alguém que tem liberdade, livre acesso. Mas porém também não teve de compaixão e misericórdia. Três detalhes aqui e eu encerro. Jesus responde o homem com a mesma altura. Jesus responde o homem com a mesma intensidade. Jesus estava dizendo por intermédio desta figura de parábola que havia do mesmo homem, no modo, um samaritano. Ele só tinha origem. De onde ele vinha? Ele veio de Samaria. Pelo mesmo caminho ele descia de Jerusalém para Jericó. Não tinha nome. Não tinha origem. Aí Jesus diz assim. Só que ele tinha atadura. Ele tinha azeite. E tinha vinho. Naquela época vinho e azeite era usado para curar feridas. Para sarar, cicatrizar rápido. Quantos de nós pregadores que hoje estamos aqui. Que alguém iniciou a caminhada na fé. E pelo mesmo caminho seguiu o caminho que nós estamos seguindo. E foram feridos. Machucados. A ponto da ferida estar exposta. E o sangue vindo a esgotar. A esvair. Jesus estava dizendo. Eu quero atadores de feridas. Eu quero atadores de feridas. Aqueles que tem sobre si o azeite. Como a confirmação. Do ministério da chamada. Da ousadia. Da autoridade. Para colocar a mão no inferno. E ele levantar. Aleluia. 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 Olhando para esta parábola. Jesus estava dizendo. Eu quero atadores de feridas. E eu te entendo. Te compreendo. Porque muitas das vezes nós estamos em cultos. Congressos. Desse jeito. E você não consegue dar uma glória a Deus. Não consegue dar uma aleluia. Porque no meio da caminhada. Você foi machucado. Ferido. E a ferida não estancou. Não sarou. O sangue está escorrendo. Ai muitas das vezes. Você não consegue levantar a mão. E nem dar glória a Deus. Porque a ferida te machucou. E você não consegue olhar e dizer. Jesus. Eu estou aqui. Porque a ferida. Estar aberta. Mas eu glorifico. E exalto o nome do Senhor. Porque Deus está levantando uma geração. De atadores de ferida. E quem está aqui para te dizer. Eu tenho azeite. Para você. Aleluia. Jesus estava dizendo. Eu quero pessoas que estejam de posta. A beira do caminho. Estender a mão. Colocar a mão da ferida. E dizer. Ferida estanca. Ferida sai. Aleluia. Acabou. Te machucou até hoje. Te feriu até agora. Porque tem atadores de feridas aqui nessa noite. Para manifestar o que o céu bolhou. Sobre a vida. É hoje que a ferida vai embora. Olhe para cá e eu encerro. Jesus estava falando dele mesmo. A parábola do samaritano. Se você observar. Jesus estava dizendo. Preciso de atadores de feridas. A terra pode até sepultar. A terra pode até ferir. A terra pode até tentar matar. Parar. Porque quando alguém vê. Alguém ferido. Machucado. Usa a primeira língua. Para depois usar a mão. Só que o que eu fico satisfeito. É porque quem um dia foi curado. Sarado da ferida. Está com a mão aberta. Pronto para dizer. A terra pode até tentar te parar. Te enterrar. Te matar. Mas eu tenho o céu sobre mim. Para te levantar. E te colocar de pé. O céu ainda tem para você. Aleluia. 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 Jesus. Jesus estava dizendo. Eu quero manifestar aquilo que eu vim manifestar a vocês. Observe que o samaritano. Leva o homem para uma estalagem. Uma hospedaria. Paga. E fala para o hospedeiro. Cuide dele. E na minha volta. Se necessário. Pago de novo. Eu não conheço outro lugar. Em que eu chego ferido. Machucado. E saio curado. Sarado. Para a glória de Deus. Do que é a casa do pai. A hospedaria de Deus. É o único lugar que eu conheço. Que a pessoa entra triste. Sai alegre. Pulando. Dizendo que Jesus é bom. É o único lugar que eu conheço. Que a pessoa entra em ferro. E sai sarado. A hospedaria. Aí ele diz assim. Eu pago. Tu cuida dele. Foi pago. Na cruz do calvário. Glória. Tu tá aqui porque foi pago. Tu tá aqui dentro porque foi pago. Ele deixou um hospedeiro chamado Espírito Santo. Aquele que nos consola quando precisamos de consolo. Aquele que nos abraça quando precisamos de um abraço. Aquele que dá palavra quando precisamos de palavra. E a lei diz. Se necessário. Na volta. Eu pago de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo. Eu trouxe e deixei uma hospedaria. Deixei um cuidador. Para aqueles que vão ser sarado de todas as feridas. E tem uma notícia para dar. Eu vou voltar para buscar uma igreja. Sarada. Limpa. Sarada. Limpa. Por isso que você não vai sair daqui desse mesmo jeito. Vai sair daqui sarado. Vai sair daqui limpo. Porque aqui tem atadores de feridas. Obrigado. Deixei um cuidador. Obrigado.